Qual que é a sua maior dificuldade de empreender? O que você vê hoje como algo que te atrapalha, que poderia crescer mais rápido, crescer mais? O imposto, né, cara? O imposto do material que chega. Muitas vezes tem muito tatuador foda aí, ó. Todo tatuador no Brasil, isso que é o que pesa. É muito imposto, cara. Tanto que tem material que não entra aqui. Tem material que não entra. A Anvisa não deixa. Ah, é? Não é autorizado. A Anvisa não deixa entrar. Não é autorizado. Mas por que, assim? O que eles justificam? Talvez porque a empresa não tem o interesse de ter feito o trabalho no Brasil, a autorização. Pode ser. Tem que ter autorização. Então tem muito isso. Quando chega, tipo, uma máquina que eu paguei 1.200 dólares lá, aqui custa 10 pau. Nossa. Aí você fala, porra. E também isso dá problema, não é qualquer um que vai arrumar uma máquina dessa. Tem tinta regulamentada aqui, mas aí você vê, paguei 20 dólares lá. Hoje ela entra aqui, mas aqui é 450 conto. Nossa. Você vê a diferença. Uma agulha que lá eu pago na caixa de 20, eu pago 30 dólares. Aí você chega aqui, é 350, 400 conto. O imposto acaba dando uma prejudicada. Realmente fica bem mais alto. Isso para o preço final, para você passar para o cliente. Exatamente. É como você vai falar para o cara, assim, pô. Daí o cara vira e fala para você, pô, mas o fulano faz por menos. Ah, legal, cara. Não sei como, né? E outros, vai lá, ué. Vai lá. Não sei como. Fala para eles. Eu acho que isso é nessa questão profissional. É difícil você ficar barganhando. É muito para o artista, né, meu? Aí outra, né, tipo... É um negócio que você vai ter definitivo, né? É, isso o cara vai... Você tem que escolher o cara, o artista e o outro, né? E o diferente, hoje eu não trampo por sessão. Eu trampo por preço fechado. Se o braço seu custa X, eu falo custou X e eu vou fechar seu braço. Agora, indiferente, se você vai vir 5 vezes. Só que as 5 vezes que você veio, é 5 material que eu usei diferente. Eu não vou guardar a sua agulha para usar amanhã. Não sou, tchau, obrigado. Descarta. É 100% descartar. É outra questão de biossegurança. Uma coisa que eu sempre fiquei impressionado com você é como vocês, né? Lembro da época da pandemia que a gente ia falar de luva, de massa. Vocês já tinham isso há muito tempo. Não foi nenhuma novidade, né? Já tinha esse cuidado muito pesado. Contaminação cruzada, né, cara? É perigosíssimo, né? Se você pegar, tem muita doença. Quais são os riscos aí hoje? O maior risco hoje é para o tatuador, cara. É? É, você não sabe quem você... Você está tatuando, tipo... Tatuei 20 mil pessoas aí ao longo do 96, vai? Põe aí, desde 96 para cá, 3 tatu por dia? Faz a soma aí que vocês vão entender que eu já fiz isso aí, não é balela. Mas aí você fala, pô, e aí? Eu sou eu. E esses 20 mil aí, quem era? Sim, não tem como, né, cara? Você não sabe. Você pegou de todo mundo, né? Entendeu? E se eu pegar uma agulha e pá, furo minha mão. Então, o tatuador tem que tomar muito cuidado com a biossegurança, né? Com a forma que ele utiliza a máquina, né? A forma que ele descarta. É, verdade. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque o nosso material hoje, pelo menos o meu, o do Robert King, dos brothers aí, que eu sei que leva a sério a tatuagem, né? A galera faz isso aí. A gente trabalha da forma correta. Não posso falar dos outros, não conheço, né? Não sei se trabalha ou não. Agora vamos falar, não os outros tatuadores daqui, não. Do mundo aí. Mas, se você não trabalhar da forma correta, você prejudica o próximo, se prejudica, né? Você prejudica o lixeiro, se você descartar errado. Sim, isso que eu ia falar. Tem até a questão, o descarte certo, né? Certo, né? Esse material, né? Tem a coleta sanitária, né? O estúdio é legalizado pela Anvisa, é legalizado pelo pessoal da vigilância sanitária. Eu ia perguntar, como é que eu quero montar um estúdio? O que eu tenho que fazer? É, você tem que estar indo, abrindo... Tem vigilância, como é que funciona? Vigilância sanitária. Vamos ver se o seu estúdio está no padrão, né? Eles que autorizam, bombeiro... Bombeiro, se ele chegar lá, ele vai te dar um prazo para você adequar. Tem metragem mínima, né? Tem os equipamentos, estudos, né? Tem essa parte de... Hoje até máquina, tem máquina de tatuagem que tem homologada pela Anvisa. Entendeu? As tintas... Lógico que existe um mercado forte aqui. O mercado paralelo, né? Não, nem é isso. Existe um mercado forte que, tipo, os caras são pioneiros também na tatu. No supply de tatu. Sim. Por isso que muitas vezes não é entre. Não sei se é isso ou não. Pode ser, né? Pode ser. Às vezes, alguns fornecedores protegem o mercado. É, protege o mercado. Mas a dificuldade seria essa, do imposto, cara. Se chegasse aqui material compatível ao salário de todo mundo... É, verdade. Agora vou fazer um fechamento de costa e cobrar R$ 20 mil. É. Cobrar R$ 20 mil, vou usar um monte de equipamento. O cara vai falar, pô, mas por que tão caro assim? O cara vai chorar, óbvio.